Tua graça me basta Aleluia E eu acho que se tocar nós vamos meio que se atrapalhar Então nós vamos ouvir só A capela mesmo, a nossa voz Oh quanto desejo te amar, meu Senhor Cantar com voz alta, Jesus Meu Senhor E como eu quiser exaltar-te sem fim Porque Tu morrestes na cruz por mim Se mais eu pudesse em Jesus confiar Se mais eu pudesse em meu Deus te louvar Se mais eu pudesse em meu Deus te louvar Oh quanto desejo melhor te cantar Com a alma humilhada a Jesus te adorar Rei negros prazeres da vida aqui Pois o perfeito eu terei só em Ti Se mais eu pudesse em meu Deus te louvar Se mais eu pudesse em meu Deus te louvar Oh quanto desejo melhor te louvar Com justo entusiasmo Jesus te exaltar Oh quanto desejo melhor te louvar Se mais eu pudesse em meu Deus te louvar Se mais eu pudesse em meu Deus te louvar Deus te louvar Amém Amém Amém